Olá, estamos começando mais um nosso Viva Bem. E hoje nós vamos falar sobre a importância da prática do exercício físico na prevenção de doenças no idoso. A qualidade de vida na terceira idade é um assunto discutido no mundo inteiro. A população idosa aumenta, a gente sabe disso, né? Conciliar saúde física e mental tem sido desafio para evitar doenças envelhecer com mais alegria e a prática diária de atividades físicas é que nos dão o prazer que pode ser um forte aliado na prevenção de doenças futuras. Mas uma questão fica no ar. É quando a busca do exercício físico acontece, quando já existe o problema. Para falar sobre este assunto, eu converso com a médica geriatra Marília Vedana do Hospital São Lucas da PUC. Mas antes de eu começar a minha conversa com a Marília, nós vamos agora ver a história da Maria de Lourdes. Ela tem 62 anos. Meu nome é Maria e eu descobri que eu tinha osteopenia com 52 anos. Aí procurei um reumatologista. Ele recomendou que eu fizesse exercício físico de impacto, de fortalecimento de musculatura. E eu demorei um pouco para procurar a academia. E aí eu só fui fazer isso com 55 anos. E desde então eu venho fazendo. E aí eu me senti bem mais fortalecida. Não caio mais na rua como eu caía antes. Não tropeço mais tanto. Maria conta que devia ter praticado uma atividade física quando ainda era jovem, antes de ter osteoporose. Hoje ela frequenta a academia e pratica exercícios sob orientação de uma professora de educação física há sete anos. Atividade física tem que começar desde a infância, ao longo da vida, porque cada fase da vida a gente tem um desenvolvimento do corpo. E a gente precisa fortalecer os músculos, os ossos, para chegar num período de velhice, digamos assim, bem saudáveis. Que é isso que a gente busca na atividade física. As pessoas não podem fazer algum tipo de atividade física sem uma prescrição de um professor de educação física. Se nós vamos ao médico, ele vai recomendar, faça exercício físico. Mas quem deve orientar? O professor de educação física. A gente pode fazer caminhadas livres na rua, ir no clube, fazer um tipo de esporte. Mas precisa ter uma orientação do professor de educação física. Que é desde a infância que começa. Esse professor motivando o esporte, incentivando a ginástica. Mas quando a gente chega numa fase adulta, muitas vezes a gente para de praticar algum esporte devido aos estudos, trabalho. Isso a gente recomenda para as pessoas terem essa orientação adequada para não sair na rua fazendo o uso errado de um exercício. Onde vai ocasionar o desgaste ao longo da vida, né? Que tu previne durante a infância e simplesmente tu chega numa fase da vida que tu para de fazer o exercício. Não. A gente tem que dar continuidade. Tanto é que eu incentivo muito minhas alunas. Hoje eu faço ginástica. Ah, o mês que vem eu não quero fazer mais a ginástica em China. Não gosto mais. Então, vai fazer um outro esporte. O que a gente não pode é parar de fazer atividade física. No caso da Maria, a professora comenta que ela é um exemplo na academia. Mesmo com o diagnóstico médico, Maria não hesitou em procurar ajuda e buscar pela sua reabilitação, prevenindo também futuras doenças. Pois é, doutora Marília, depois da gente ver este caso aí, né? Da Maria de Lourdes, com 62, contatou com o médico, viu que estava com problema e demorou um pouquinho ainda, ela disse no início, né? E me chama a atenção que ela não tem sobrepeso. Ela é uma pessoa, né? De peso dentro da normalidade, né? A ideia, assim, de exercício físico é que sempre é tempo de começar. Sempre. Então, assim, se estimula as crianças, se estimula os jovens, que hoje é um grande problema devido às atividades muito paradas. E o computador que segura, sentado. Mas, assim, antes da menopausa, a gente tem osteopenia ou osteoporose habitualmente pós-menopáusica, que é a característica da privação do hormônio feminino, que é o hormônio feminino que segura o cálcio no osso. Certo. Depois que o hormônio vai indo embora, o cálcio vai indo junto. Então, a gente tem outras formas de segurar o cálcio no osso. E a principal delas é uma ingesta adequada com uma dieta que tenha cálcio, sol, que tenha vitamina D, e exercício físico, porque a atração muscular é que estimula a formação óssea. Certo. E isso se faz de várias formas. E eu sempre aconselho os pacientes que tenham uma atividade prazerosa. Por exemplo, eu vou fazer academia, mas eu odeio academia. A pessoa faz um mês e sai. Aí, assim, então, hoje a gente estimula, assim, atividade variada, digamos assim. Um dia dança, um dia faz musculação. Um dia teatro. Um dia teatro. Deixa eu puxar o braço pro meu assado. Um dia caminha, né? Então, essa mescla é que a gente estimula vários grupos musculares conforme o dia. Claro. E o que a gente se dá conta nesta fala da doutora Marília? Que em todos esses momentos, este corpo aqui, nesses momentos, este corpo que foi feito pra estar em movimento, está em movimento. É. E quando a senhora fala assim, tem que ser prazerosa. Eu não sei se vocês gostam de cozinhar. Eu adoro cozinhar e de inventar receita. E inventar receita é uma forma criativa de estar no mundo e muito prazerosa. Lida com o cheiro, com o tato, com tudo junto, né? E fazer uma comida saudável, muitas pessoas, e eu uma delas, descobri como é prazeroso descobrir receitas com legumes, com verduras. Elas bonitas de ver e bonitas de comer, né, doutora? Hoje, essa coisa da alimentação é uma terapia, a gente chama, né? Exatamente. Então, ela funciona junto com todo o tratamento médico. Porque hoje, a gente faz a principal prevenção de doenças de envelhecimento, se começa com uma dieta, a segundo degrau é exercício, ou quase junto com a dieta, e depois é que a gente pensa lá adiante em medicação ou em outras terapias. Mas a base das doenças que previnem o envelhecimento, sempre começa com dieta e exercício físico. Sempre. Sempre com D. Sempre com D. Dieta e exercício físico. Então, quando pensar em ficar um velho sadio, uma velha sadia, pense assim, cadê o D? Uma das coisas que me chama muito a atenção quando a gente vê, assim, algumas reportagens, são pessoas, assim, que se queixam que não conseguem comprar remédio, que o remédio está muito caro. E aí, a gente vê uma pessoa sedentária, gordinha, e sempre pensando em resolver os seus problemas com remédio. Quando a gente deveria pensar em outras coisas, né? Em simplesmente começar a caminhar. Eu não tenho dinheiro para fazer uma academia, eu não tenho como fazer isso. Então, vamos caminhar. Caminha ao redor da mesa da sala. Caminha no pátio. Vai até o armazém e volta. É, mas o ser humano é muito do não, né, doutora? É verdade. Vocês concordam comigo? Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho disposição, eu não gosto. Olha... É, na verdade, a gente sempre tem que olhar aquilo que a gente pode fazer com as condições que a gente tem. Que a gente tem. Perfeito. Depois, vamos ver outras alternativas. É lógico que sempre existe a possibilidade de uso de medicação. Mas nunca, nunca é a primeira opção. Pois é, o ser humano é muito mágico nesse sentido, né? O pensamento mágico, o pensamento assim, vai cair do céu, eu vou ficar magra em dois dias. Sim, a ideia é assim, aí eu vou tomar uma pílula e eu vou ficar magra. Mágica. Eu vou tomar um remédio, vai melhorar tudo. A doutora é bonita, simpática, inteligente, alegre, mas ela não é fada, né, doutora? Não dá para a senhora bater a varinha de condão e a gente ficar maravilhosa. É uma parceria. Brincadeiras à parte e com humor, eu gosto muito de trabalhar com humor, né? Mas, falando sério, com certeza, a doutora falou em coisas básicas e fundamentais aqui. Que a gente tem que ouvir e ouvir e ouvir e ouvir de uma especialista. A situação para a nossa saúde está na nossa mão. É. O que eu quero para o meu corpo, o tamanho dele, se eu quero ele em movimento, o que eu estou botando realmente dentro do meu organismo, o que eu estou ingerindo. Às vezes não é nem prazeroso que a pessoa ingere, né? Não. É tão rápido que ela nem sabe se é bom. Ela come tão rápido também, aí ela come o dobro, ela nem sabe se é bom, né, doutora? É. Mas fora isso, fica claro também que a medicina avança a cada seis meses, se é que eu posso... Até menos do que isso às vezes, né, doutora? Sim, isso é uma verdade. Mas o exercício, ele vem da época das cavernas. Se a gente pensa assim na época das cavernas, o homem, para conseguir alimento, ele tinha que caçar e ele tinha que se movimentar, né? Então, hoje, não. Hoje a gente não se movimenta, a gente pega o carro e vai até o supermercado. Tá, certo. Então, a gente tem que sempre pensar como é que é a nossa origem. A nossa origem é de ser que se movimenta. E esse corpo tem muito a ver com isso. Isso. Tá. Doutora, só assim, já vamos para o intervalo, mas eu queria deixar no ar para a gente voltar com isso. A questão, assim, nós vimos o vídeo da Maria, né, e vamos ver, assim, que aqueles exercícios que ela fazia, o que estaria acontecendo dentro do organismo dela? Vamos pegar por aí? Vamos fazer essa viagem? Na volta do intervalo, ele é bem curtido. E nós aqui continuamos a nossa conversa com a médica geriatra Marília Vedana sobre a importância da prática do exercício físico como prevenção de doenças no idoso. E olha que a gente quer ficar muito idoso. Já combinei com ela aqui, nós vamos passar dos 100. É, vocês também? Pois é, mas a gente tem que se cuidar, né, gente? Senão a gente não passa. Doutora, antes do intervalo, eu falava sobre a questão, né, voltando ao nosso vídeo inicial do programa, a matéria feita com a Maria, sobre a questão do exercício. Vamos traduzir um pouquinho o que que acontece com este corpo que está fazendo aquele exercício controlado tantas vezes, um movimento e tantos dias na semana. Essa continuidade, essa regularidade para o nosso organismo é fundamental. Isso, assim, o que a gente recomenda é exercício físico regular. O que é padrão de exercício físico é quatro horas por semana. Certo. Quatro vezes por semana durante uma hora. Esse exercício, a indicação é que seja progressiva ou gradativa. Certo. Então, se eu vou na academia, eu não vou fazer três horas num dia e depois passar uma semana com dor nas pernas e nos músculos. Então, se começa gradativamente. Então, quando o exercício, digamos, o exercício, digamos, universal. Certo. A maioria das pessoas pode fazer é caminhar. E não custa nada? Não. Então, a gente caminha, digamos, meia hora. E a gente aumenta cinco minutos por semana. E vai indo. Se a opção for academia, então que se comece devagar, fazendo poucos exercícios ou poucas rotinas de exercício. Bom, como é que esse exercício vai agir sobre os meus ossos? O exemplo mais clássico que a gente tem de osteopenia e osteoporose é assim. Eu tenho uma fratura num braço e eu faço um gesso num braço e fico 60 dias com ele engessado. Quando eu tiro o gesso, faz um raio-x, bom, a fratura está consolidada, mas o braço está completamente o osso osteoporótico. Então, isso me diz que a inatividade, porque eu não pude mexer. Claro. E aí, o que que se faz? Se começa a fazer fisioterapia. Ah, pra voltar aquele osso. Pra voltar ao movimento. Tá. Aí, o músculo, ele, o movimento muscular, ele estimula a produção de osso. Uma pessoa que fica muito tempo na cama, digamos, ela não pode sair andando, pulando, fazendo coisa. Ela tem que começar gradativamente. Por isso que se faz fisioterapia depois de uma intervenção ou de algum processo em que fique imobilizado. Sempre vai haver problemas com os ossos de pessoas, independente da idade, que ficaram imobilizadas há um tempo. Sempre. Isso é fundamental a gente esclarecer. Porque a inatividade faz com que eu não tenha estímulo dos músculos. Por isso que sempre que, por exemplo, vai pro hospital, tem alguma doença, lá a gente já faz fisioterapia. Nem que seja passiva. Exatamente. Nem que seja passiva. E gradativamente se faz ativa. Então, o movimento, ele é sempre extremamente importante pra estimular os ossos. Quando a doutora fala ativa e passiva, vou esclarecer um pouquinho pra eles. Se a pessoa não tem condições dela fazer esse movimento, alguém pega e faz. Isso é passiva. Ela não faz voluntariamente. Ela é ajudada. Ativa é quando me dizem, faz assim dez vezes. Isso mesmo. E eu faço dez vezes. Isso. Nos complementando, só vai ter que voltar no programa, doutora. Vai ser ótimo. Então, e isso é uma coisa, outra coisa que eu acho muito importante é assim, é não iniciar com uma atividade de impacto. Por exemplo, ali na reportagem aparecia a senhora caminhando na esteira, mas ela estava caminhando na esteira. O que a gente vê pela rua assim, eu estou gordinho, eu preciso emagrecer demais e a pessoa começa a correr. E aí tem uma atividade de impacto sobre as suas pernas, as articulações, o joelho, o quadril, a coluna e não está preparado para tanto. Então, a gente nunca começa uma atividade de impacto assim quando a gente está com sobrepeso ou quando não está com a musculatura preparada para tal. Ou seja, mas os músculos têm a ver com isso. Se eles são movimentados, eles se tensionam e eles fazem esse movimento para fortalecer esse osso. Os ossos. Os ossos. Então, os músculos têm tudo a ver. Lógico. Eles são... Maravilha. Assim, muitas vezes eu faço um raio-x, ah, o osso está bom, mas eu tenho dor, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, assim, nós somos um conjunto de ossos e músculos. Ok, perfeito. E os músculos é que carregam o nosso corpo desse jeito. E o osso pode estar com um pequeno problema, um músculo forte compensa? Sim. Ah, ok. Tanto que a gente, por exemplo, assim, tem uma má postura durante a vida inteira. Eu me sento assim, que nem agorizada no computador, tá? Exatamente, exatamente. É impossível que lá pelas tantas você não comece a ter dor nas costas, né? É impossível. Isso é contrário ao eixo do corpo? Isso, então a gente faz reeducação postural, digamos assim. Ah, RPG. Já ouviram falar, né? Já fizemos aqui. Isso, eu tenho que... Postura, né? Em qualquer atividade que a gente tem que ter, a gente tem que ter uma boa postura. A gente tem que ajudar o nosso corpo, né? A gente não pode estragar. É. Às vezes a gente nem trabalhou tanto e pensa que trabalhou o dobro, porque trabalhou virado, assim, na mesa, né? Isso, isso hoje tem até especialidades que falam sobre ergonomia, né? Exato. Mas, né, nos escritórios, hoje, assim, ó, uma coisa que eu acho muito legal é aquele desenvolvimento de ginástica laboral. Ah, sim. Para aquele momento... Para, e aí a pessoa faz alongamento, faz, né, movimentos. Isso é uma coisa muito importante que as pessoas estão se dando conta agora, né? Quantos anos nós passamos de empresa só pensando em trabalho, trabalho, trabalho e não pensando no corpo, né? Claro. Então, as pessoas tinham lesões com muita frequência, né? Muito período de inatividade, porque não consegue trabalhar e fazer o mesmo movimento sempre, né? Claro. Então, a ginástica, o exercício físico, isso só pensando nos ossos, sem falar, assim, na prevenção das doenças do envelhecimento em si, né? Ah, perfeito. O que que hoje mais mata no mundo são as doenças cerebrovasculares, né? É a aterosclerose, é o entupimento das artérias, falando de uma forma mais, assim, coloquial, né? Há pouco tempo atrás morreu o Emílio Santiago, 66 anos. Ontem, né? 66 anos. E o que que ele teve? Ele teve derrame. É. E o que que isso causa? O que que é um derrame? O que que é um AVC? É o entupimento de uma artériazinha, né? Então, como é que a gente previne isso, né? Prevenindo, assim, mantendo o peso ideal, mantendo a pressão no lugar, mantendo a glicose no lugar. E como é que a gente começa isso? Com exercício físico. Ah, mas tem gente que diz assim, e tá certo também, a gente começa indo na geriatra. Agora eu vou lhe perguntar, com quantos anos a gente tem que ir na geriatra? Eu já passei da fase normal de ir, mas eu fui, eu fui, eu juro que eu fui. Na verdade, a gente começa a fazer prevenção e check-up preventivo para envelhecimento na faixa dos 35, 40 anos. Olha, vou repetir. Dos 35, 40. Não, 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 não. Não precisa ficar com medo que eu não tô chamando ninguém de velho com 35, 40. Não tô chamando. Nós estamos falando em prevenção. É pra você ficar, aquele velho com problema, bem, bem, bem mais tarde. Ou não ficar, né, doutora? É, assim, ó, a menos, por exemplo, assim, eu tenho uma mãe diabética, eu tenho alteração familiar de colesterol alto, eu tenho isso, então eu tenho que começar antes da prevenção. Perfeito. Conforme a situação familiar. Que tem histórico na família. É, histórico na família, a prevenção é antes ainda dos 30. Ah, viram? Isso, se não, assim, a gente faz uma prevenção de envelhecimento, por que que a gente faz nessa idade, sabe? Não. Porque é nessa idade que a gente começa a envelhecer. Ah, viu? Ó, aqui a gente aprende, lógico. A gente tem uma fase de crescimento, digamos, em que tudo, adolescência até os 20, poucos anos, depois a gente tem uma fase de estabilidade, que vai dos 20 até os 35, 40 anos, e ali se começa o decréscimo, aí é o envelhecimento em si. Só que a descida dessa lomba, a rapidez vai depender do meu gerenciamento. Claro. Pode ser uma lomba íngreme, que nem a nossa aqui da Correia Lima. Ou então pode ser uma coisa leve e gradual, sem maiores prejuízos. Doutora, nós estamos quase no final do programa, mas eu não posso deixar de falar em nós, mulheres, na questão do período de menopausa até chegar ao climatério. Bom, o exercício físico entra em várias áreas do climatério. Então, assim, quando a gente, nós temos, as mulheres têm duas grandes mudanças no corpo. Eu disse, eu disse trocado, né? A fase do climatério e a última é a menopausa. Eu disse trocado, agora destroquei, tá certo. O climatério é aquela fase em que não estão definidas as coisas. Certo. Então, eu menstruo, daqui a pouco passo dois, três meses sem menstruar, então é uma fase de instabilidade hormonal. E essa fase é uma fase em que muitas mulheres têm muitos sintomas, né? Tipo insônia, irritabilidade, alteração de peso, né? Calorões. É. E isso, o que o exercício físico ajuda? Bom, o exercício físico é uma forma de estimular a produção de endorfinas. As endorfinas, elas são precursores da serotonina, que é o que a gente chama de hormônio da felicidade. E com isso a gente tem um bem-estar pela produção de endorfinas. Essa é uma pequena parte do efeito benéfico do exercício físico. A segunda coisa é controle de peso, porque essa fase do climatério é uma fase difícil para controlar o peso. Que as pessoas começam a mudar e a tendência é a aumentar. A gente diz que a mulher, depois da menopausa, de um violão, se transforma numa pera. Isso é uma. É uma verdade. Então, o exercício físico ajuda nessa fase. O controle do estresse, né? O único antídoto, hoje se fala muito em estresse, estresse, estresse. O estresse é uma situação em que ocorre uma produção de adrenalina no nosso corpo. Então, quando a gente está estressado, a gente está sempre meio tenso, né? De prontidão. De prontidão. A gente está sempre pronto para uma reação física. Isso é o efeito da adrenalina, que é uma substância vasoconstritora. Ela aperta as nossas artérias, aumenta a frequência cardíaca e faz com que a gente esteja sempre preparado para uma reação física. O único antídoto contra o estresse é o exercício físico. Porque aí eu queimo essa adrenalina e aí a coisa melhora. Perfeito. Terminamos o nosso programa como começamos. Este corpo foi feito para estar em movimento. Coloque ele em movimento. Procure um movimento que sinta prazer em fazer. Seja natação, seja ginástica, seja caminhada que não custa nada. É fundamental. Se encontra os amigos, se sente o solo, o vento, se vê a paisagem. É maravilhoso. Doutora, não tenho como lhe agradecer. Essa contribuição, claro que faltou, daria outro programa. Vocês sabem disso, né? Mas nós temos o nosso tempo marcado aqui. Peçam que ela volta. Ok? Doutora Maria...